Uma equipe do Recon estava patrulhando a vinda Brasil e indo embora para o seu descanso. A ocorrência do baque lá, com um bop, eu choque, não lembro. Toneladas de maconha. Nesse mesmo dia, estava uma equipe do Recon, duas viaturas, duas barcas, indo para o batalhão para o seu descanso. E de repente, o cara está indo para o descanso, a gente pensa assim, o policial está indo para o descanso, ele não quer pegar mais nada. Ele está nem aí, ele vai fechar o olho, está meio sonolento, está cansado, porque ele está desde 7 horas da manhã na rua e é quase 4 horas da manhã, ele não quer estar querendo ir para o descanso, dormir. Os caras olharam para dentro do ônibus, irmão, na altura do caju. Olha o que eu estou te falando, o diferencial, a vontade de caçar. O olhar do carcará, olhou para dentro do ônibus e viu uma movimentação estranha. O que ele percebeu? Ele viu umas 10 pessoas apenas no ônibus, a maioria leão, que é rodoviário, e umas 2, 3 senhoras que eram diaristas, vindo do trabalho, indo para o trabalho, não lembro agora o certo. E elas estavam vindo do trabalho, para a hora da manhã, e eles olharam e viram um casal em pé. E uma mulher estava indo de um canto ao outro, um canto ao outro. Você só percebe isso se você está com uma velocidade devagar. E aí é o segredo da expertise do nosso patrulhamento, aquela velocidadezinha assim, devagarzinho. E você só percebe isso, porque além de estar com uma velocidade devagar, você está com o teu rosto lá de fora, caçando e atento a todos os detalhes, irmão. E é o olhar do patrulheiro. O olhar clínico do patrulheiro. É a nossa arte, irmão. Essa é a nossa arte. É o arroz e feijão melhorado. É a vontade de sair e caçar. E o cara está ali naquela televisão dele ali, que é a janela da viatura, e ele está caçando e olhando e olhando. E às vezes a pessoa que está fora, ele não acha que as caras são maluco, com a cabeça para fora. Não, mas é isso. E aí ele olhou para dentro do ônibus e falou, pô, tem alguma coisa. Fizeram um, faz um quadrado nesse ônibus aí. Faz um quadrado, um jargão nosso, né? Vamos voltar e pegar esse ônibus. Há alguns métodos ali, o Bach fez uma comércia de duas toneladas de maconha. E ali eles pegaram um casal de usuários de crack, crackudo, com uma réplica de arma de fogo, um simulato, como quiser chamar, roubando aquelas dez pessoas que estavam ali, oito ou dez pessoas que estavam ali, entre rodoviários e duas diaristas. E eles tinham roubado tudo, tudo que os pertences deles. E era um início de mês de pagamento, no início do mês ali, e a maioria eles estavam com o pagamento todo. Todo. Sabe o que aconteceu? Qual foi a capa do jornal? A ocorrência top do Bach. E foi top. E eu dou parabéns para eles. E a minha lá, o simuláculo lá, parado, com alguns pertences, dois crackudos, talvez uma nota de rodapé no outro lado da folha. Mas, para aquele pessoal que estava ali, e eu não falo só para aqueles dez não, eu falo para uns cinquenta, porque aqueles dez, tem em casa cinco pessoas que representam eles. E quando ele chegou em casa, cara, o sargento que me conta esse cenário, que não foi a minha equipe, queria ter sido a minha equipe, ele abraçou, a senhora abraçou os pés do centro, falou, muito obrigado, porque eu só tinha isso, de dinheiro para pagar o meu aluguel, que está atrasado. Se o senhor não tivesse visto aqui, eu pensei que vocês não iam ver, se o senhor não tivesse visto, eu não sei o que ia fazer amanhã para morar, porque eu já estou com o meu aluguel atrasado. Sabe a diferença que aquela equipe fez para aquelas pessoas que estão ali? Sabe, é surreal, cara. Aquela mulher, ela chegou em casa e falou, cara, que os policiais são demais, eles estavam lá embaixo, e eles viram aqui, o ônibus aqui acontecendo, eles conseguiram olhar, eles estavam lá e eles viram aqui. Sabe, porque é isso, isso é o diferencial. Aquelas duas toneladas de maconha lá, rapidamente, infelizmente é isso, cara. É uma coisa top, é, mas aquelas duas semanas, daqui a pouco o tráfego consegue botar no lugar. E não vai ter ninguém que vai falar assim, poxa, perdi, não, não, ninguém está preocupado com isso. Você vai olhar duas toneladas, pô, legal, perderam. Mas o valor para aquelas pessoas que estavam ali, que perderam, às vezes, o seu subsídio por mês ali, para a sua renda, para tudo, comprar remédio, pô, quem vai falar aí? Fora o susto, Glauber, a gente está falando aqui, por mais que era uma réplica, não ia tirar, mas a pessoa está quase empartando, a gente está falando de uma senhora, uma diarista, pô, uma pessoa que poderia ser a minha avó, cara. Pô, até podia ser a tua mãe, a tua avó, cara, e ela, caraca, irmão, tu liga para a tua avó, e o que que houve? Ah, foi assaltado, eu estou quase morrendo, uma desesperada, cara. Aí tu fala, pô, agora imagina diferente. Você, a tua recebe a ligação da tua avó, filho, tem como você ver que é a delegacia? Mas fica tranquilo, tem uns policiais aqui maravilhosos, eles me salvaram. Tu vai correndo para lá, calma, eu estou indo aí, quando chega lá, e a tua mãe, a tua avó fala assim, filho, esses policiais aqui, caraca, eles viram lá de baixo, irmão, tu vai querer abraçar os caras, aquele beijar os caras, irmão, obrigado, cara. Pô, esse é o serviço que eu defendo, cara, é o patrulhamento, eu não estou falando que A ou B é melhor, não, não. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua peculiaridade aí, todo mundo é necessário, mas é nisso que eu acredito, nesse batalhão, cara. É por isso que eu aposto as minhas fichas nisso, cara. Pô, é de cacação do vagabundo na rua, irmão. Pô, tá bom, já tem gente pra cair uma favela, então eu quero ficar aqui. Ah, não tem um glamour, de uma troca de tiro, com 200 vagabundos e sangue escorrendo, mas eu estou pegando um vagabundo aqui, ó, raiz, é policial raiz, irmão, é isso aqui mesmo que eu quero, é abordar todo dia, e às vezes não vai ter ocorrência, mas eu vou estar ali, eu sei que eu estou sendo necessário ali, tem gente que está precisando de mim ali, e eu vou estar fazendo ali. Se o camarada chega pra mim e fala assim, pô, amor, mas o cara está tocando tiro todo dia, sem problema, tem batalhão pra isso. Aqui é caçar. Caçar é pra poucos, irmão. Caçar é pra poucos. Entendeu? É, tudo está ali, ó, todo dia, olhando, 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 aí no primeiro dia, pode, ah, vai cansar? Então sai. Quem trabalhou comigo sabe, irmão. Aí estou com soninho. Sai da equipe. Pede pra sair da equipe lá.